Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Equilibral. Eu sou o Leandro Carvalho, está no mar, mais um Equilibral Life. Então já aperta o botão de gostei e vamos começar na ação de um brazer. O ódio fala por mim em português e a legenda em inglês. Vídeo de Equilibral no dia dos namorados. Então por favor, já deixe seu like e vamos para a sua vez agora. Vamos! Vídeo de Equilibral no dia dos namorados. Hoje eu quero dar um especial shoutout para minha filha. Happy Valentine's Day, sweetheart. Eu te amo. Eu te amo. Cris Brown compartilha no Instagram uma foto desejando um feliz dia no namorado a todos. No dia dos namorados, ouça muito o Cris Brown. Não tem coisa melhor. E aí, como você acha que está o coração do Cris Brown? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Então não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar o crescimento do canal. Vamos, Tim Brazer! Vamos lá, baby! Isso é um pequeno começo aqui, isso é um pequeno começo aqui, por que não? Por que não? Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei, compartilha nas redes sociais, afinal é grátis. Não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, é esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brown. O melhor conteúdo sobre o lendário Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nosso Tim Brazer. Eu fui nosso Tim Brazer. Eu fui nosso Tim Brazer. As coisas vão acontecer no momento certo. Basta você esperar.